E aí gente, tudo bom com vocês? Aqui é o Kelvin, estou aqui trazendo mais um vídeo comentado para vocês Dessa vez minhas primeiras impressões do novo jogo lançado alguns dias atrás Que é o Brown Stars, muito bem, vamos começar aqui, essa aqui é a minha personagem O poder dela é um, no momento, muito bem, vamos iniciar uma partidinha O que é esse Brown Stars? É um novo joguinho que foi lançado, ele é tipo um Battle Royale de 3 contra 3 No caso, a partida normal dele é 6 contra 6 E vamos lá, se você é fã do game, por favor, deixe o seu like Não deixe de se inscrever no canal, nós temos vídeos todos os dias E se você gosta do nosso conteúdo, por favor, se inscreva no canal para não perder nossos vídeos diários Opa, vamos meter bala Opa, parece que acertei alguém ali Opa, parece que deu dano ali, hein, filho Só parece que deu dano Opa, tinha uma curinha ali Eita Rapaz, tô gostando demais desse joguinho, cara Tô curtindo demais esse joguinho E uma das coisas que eu gostei dele É que ele é um jogo bom para quem gosta de jogar mais casualmente Porque como as partidas dele não são partidas muito demoradas Você consegue entrar, jogar um pouco Se divertir e depois sair Porque simplesmente Você não demora muito tempo para poder Opa, não, corre, 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 corre Ah, acabou a partida Gente, já ia dar um especial na cara do sujeito Epa Ganhamos Olha só Muito bem, vamos para uma segunda partida Minha primeira impressão desse jogo é que eu tô gostando demais dele Simplesmente É um jogo que Como ele é rapidinho Gente É muito bom para você jogar na hora do almoço, por exemplo Chamar seus amigos na hora do café Para você tomar um café e depois jogar uma partidinha Que como vocês podem ver aqui A primeira partida ela foi bem rápida E é um joguinho tanto quanto engraçado também E ele incentiva você também a melhorar a mira Porque se você não acertar os tiros Você não ganha Nossa, esse aqui estava na Disney Ah, aparentemente aquele time que conseguir controlar o meio primeiro Ganha a partida Porque você vai conseguir tanto se curar Quanto capturar as gemas O objetivo do jogo em si não é apenas matar o adversário E sim Conseguir capturar a maior quantidade de gemas possível Opa Esse especial Aqui é uma roupa É perigoso, enfim E se não me engano Também aquele que conseguir Pegar 10 gemas Primeiro Acaba ganhando Opa Matamos outra ali Olha só Matou o cara e ganhamos um urso Contagem regressiva É só não morrer Boa Mais uma vitória Olha só Dessa vez eu fui o craque da partida Gostei Pois então gente Se você não é inscrito no canal Por favor Se inscreva no canal Para não perder nenhum dos nossos vídeos diários Por hoje Por enquanto É só Valeu Falou E até Opa Ganhamos uma caixinha Vamos abrir a caixinha aqui então Antes de terminar o vídeo Ponto de poder Atualização desbloqueada Opa Ganhei um urso Olha uma garotinha com um urso Nossa Que isso Eita Nita Ah Ela que usa um urso Tá O que que me adianta esse negócio de melhorar aqui Melhor o poder para o poder do Dois Tá Vamos melhorar Olha só Aumenta minha saúde Meu dano E o do meu super também Vamos melhorá-lo Por que não? Pois bem Então gente Por enquanto é só Muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui Compartilhe ele com seus amigos E adicione esse vídeo aos seus favoritos Não se esquece de deixar um like Se você gosta do conteúdo do canal Nós temos vídeos todos os dias Valeu Falou E até Até mais Tchau Tchau